Boa tarde, vamos iniciar nosso treinamento, essa turma é de desenho, desenho arquitetônico, do curso de edificações do IFAO Marcel. E eu sou a professora Sandra Lúcia dos Santos. Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho de, vamos fazer os desenhos de planta de situação, planta de locação e planta de coberta, certo? Vamos para o quadro. Ó, voltando para a plantinha, né? Vamos terminar essa plantinha completinha. Eu coloquei lá no, na sala de aula, a norma de representação de arquitetura. Vocês já viram lá? Já acessaram? Eu abri, mas não olhei, não. Ah, abri sim, professora, e olhei. Ah, professora, sim, eu abri, e olhei. Sim, muito bem, estão falando hoje. Parece que até que não são estudantes. Estudante fala com som. Tem uma língua de trapo, dona. Agora, vamos ver. Some aí, viu? Para ver quanto vai dar, eu quero que, eu quero assim. Falar primeiro da planta de coberta e de situação. Ou, locação e coberta. Depois a gente dá para a planta de situação. Aqui na planta de situação, eu vou ensinar vocês lá no AutoCAD. Ensina aqui, depois ensina lá no AutoCAD. Aquilo é uma setinha que eu falei no início do curso. E pegar no Google, certo? Vou dar uma parte aqui na baixa, tá? Só para a estrutura de desenho. Então, vamos lá. Eu quero que vocês somem aí. Mais ou menos isso, né? Então, tem 9,65 com a coberta, né? Então, a coberta, tirando 20... Vocês votaram 60, não foi de a coberta? Foi 60. Foi 60, então. 9,65 menos 60, 9,60 menos 1,20, né? Cada lado. Dá conta aí. Vou botar aqui ao redor. Vou botar aqui ao redor. Estão fazendo as contas? Já fizeram as contas? Bora, porra. Acorda, 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 acorda. Tenho uma musiquinha para dizer que ela acorda. Minha gente, uma vez, eu estou dando aula. Os alunos na aula de AutoCAD. Aí, eu tinha, assim, não era o WhatsApp, não, na época. Era uma coisa parecida com o WhatsApp que tinha. Aí, só vi o neguinho conversando. Ia dando aula. Era isso, gente. Aí comecei a falar igual o homem esponja. Eu gostei. É isso. É isso mesmo. E me dando o homem esponja. Ficaram com raiva. Falei, Caxi, eu estou pedindo para calar. Se a gente se cala, eu faço raiva também. Aí, que é por causa de sair da sala. Ué, não quero assistir aula, chau. Não faço questão de quantos dados. É o qual é o dado. Por que o professor é só? Meio que o professor é só. O chau que eu estava dando era chau de Bob Esponja. Competição de quem faz mais raiva. Hã? Como é? Competição de quem faz mais raiva na aula. O professor e os alunos. O professor e o dubladora, quem amou? Não, mas é que... Eu só assistia muitos desenhos, que eu pensava que eu vivia na época. Eu imitava os desenhos do tempo. Eu gostava de Bob Esponja. Quanto deu aí, minha gente? A casa. A casa sem... Sem o Beraldo. Deu quanto? Deu 8 de alguma coisa, não foi? É, menos 60. Menos 60 da 8,45. Dá 8,45. Parou. Brincadeira, vocês já te falam, né? A hora de ver. A real, você que eu falo. Repete o número. É, professor. Eu queria saber o número de novo. 8,45. Dá 9,65. Ele todo. Não é com a coberta. Dá 9,65. Aí, aqui, não é 60. 60, ponto 60, ponto 60. Não é isso? O Beraldo. Certo? 8,45. Aí, fica 8,45, eu acho, né? Eu acho. Não fica só. Alguém disse. É. Forte. Deixa eu aumentar aqui esse negócio. Esses tracinhos. Não ficaram tracejados, não. Ficou apagados. Tracejados, não. Assim. Depois eu vou achar lá o bocadinho. Estilo. E, ao contrário, deu quanto? Na vertical. Oito. 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 Aqui deu quanto? Ele tem quanto, todo? Contando com o outro. Quanto? Oito menos um e vinte. Quem não sabe? Quem não sabe? Zero ponto seis, né? Zero ponto seis. E quanto? Nove e vinte menos um e vinte? Dá oito. Será que dá oito? Minha gente! É matemática, professora. Um ponto para ela. Vocês ouviram, né? Ela está sendo gravada. Um ponto. Um ponto. Azul. Pegou o ponto azul? Ou você prefere o ponto preto? Preto. Vamos lá entender isso aqui, né? A medida da casa toda. Aí, lá, na planta baixa, vê por fora, é o tracejado, né? E a coberta. Na planta de coberta, ao contrário, vamos tracejar a casa, só o contorno e linha cheia, a coberta, certo? Só que a coberta, ela precisa ter o tipo de água. Se for só uma queda d'água assim, aí a gente botaria só uma setinha aqui pra lá, certo? Se fosse... Uma setinha pra lá. Se fosse só com uma água, certo? Só uma água, né? Mas como não queda com uma água, que ficaria fácil demais pra vocês, eu não gosto disso, vou me convocar? Pode me convocar. Você pode me convocar assim. Porque eu gosto dos alunos bem potentes, de qualidade. Fiz a pernambola do mais difícil, quando chegar o mais fácil, gente, meu Deus, faz meia hora. Vamos acabar o curso aqui, minha filha, na potência. E após? Olha, aí a coberta... Estamos em outro patamar já com a professora. A coberta... A minha reguinha, ué, tem nível. Diga isso, né, reguinha de... Por que tem? Tem nível assim. Já tá pronto ainda. É, aí vamos ver se o quadro tá no nível. Vixinho, não tá não, viu? Aí eu vou fazer, ó. Aqui, eu botei no meio, dele todo, do 9,65, tá? Dele todo aqui, no caso. Eu botei no meio, dele todo. Aí vai ser, eu quero... Duas águas, né? Uma pra lá. Tá com uma daqui, vou botar lá aqui embaixo. Eu vou fazer alinhadinha, né? Botar uma coisinha aqui e outra aqui. Com esquadro. Vocês sabem fazer com esquadro? É com um de 45, né? É. Eu vou fazer uma alinhadinha, né? É com um de 45. Tá dando pra bem aí? Tchau. Certo? Aí vocês fazem um do lado e do outro. O que é que falta mais nessa coberta? Medidas. Colocamos sempre. A medida, já botamos uma aqui do beirado, uma total da casa do beirado, é isso? Agora, a gente tem que colocar também a medida da culmieira. Isso aqui é a culmieira. É o ponto mais alto da coberta. Com o beirado, certo? Aí se coloca também um izinho, em qualquer canto. Dizendo a porcentagem... A inclinação, né? É. A inclinação. Eu gosto de usar muito 28%. Aquela telha canal do barro comum, de 25% a 28%. Dependendo do tipo de telha, a inclinação muda, tá? Se for telha brasilite com aquela ondinha pequena. Isso vai de acordo com a telha. É, de acordo com a telha. Porque tem aquela inclinação, aquela telha onduladinha, tem aquela outra que faz assim, né? Aí, as inclinações mudam. A inclinação muda por quê? Porque cada uma tem a inclinação. Por quê? Se ficar muito alta... Por exemplo, essa coberta fica muito alta aqui, assim, ó. Com aquele chalé, né? Para a nossa região, não serve. Porque as telhas não se soltam se não tiver amarrada. Onde tem aquele chalé, ela tem inclinação muito alta por conta da neve. Lá eles têm neve. Então, é mais fácil da neve... E para a neve deslizar é mais fácil. Para deslizar é mais fácil. Para ir a cortelhadinha amarrada. Certo? O que é que tem mais? A gente sempre coloca também, ó. Sim. Aí você vai colocar. Tem em todo. Aí, depois eu mostro para o meu outro caso, viu? Mais arrumadinho. Aí tem aqui, ó. Você pode colocar também. Já botou em 60, né? Bota a distância da camieira. Total da camieira. Daqui da camieira, daqui para cá. Aqui é a metade, metade. Se colocar aqui. Coloca uma cota aqui também, ó. Coneira. A cota, ó. Certo? Você está colocando cotas pequenas e a cota geral, tá? Na vertical, da mesma forma. Você vai precisar uma cota aqui, ó. É isso? Você sabia, não, que tem que cotar essa parte? Sim, tem que cotar. Não é o pedreiro que faz a coberta. Quem faz a coberta é o carpinteiro. Ah, tá. Certo? Aí o carpinteiro tem que saber as medidas. Mesmo que fosse pedreiro, tem que saber as medidas, já faz. Ah, eu não posso rir muito, não. Tomar água, mulher. Não, não é porque eu rio muito. Quando eu rio muito, eu fico dozinho. Hoje, tá vendo? Foi demais. Aí, vamos fazer o que agora? A planta de locação. Vamos pegar essa casa e botar dentro do torrente. Certo? Aí, o que se faz? Vamos botar um murinho. Vamos botar os recuos. Vocês já entenderam o que é recuo lá na aula de projeto, né? Vai lá na aula de projeto. Deixa eu apagar aqui. Tá muita coisa. Depois eu dou um print do outro card, tá certo? Sim, senhora. Ao final, não se preocupem. Assim. Por que você fica assim? Não vê. Passa isso comigo, não. Bem assim a gente faz com a borracha, viu? Mas me digam os professores que fazem isso. Com a borracha. Não é. Pode fazer de um por um. Passejado. Eu passei o inteiro. Depois. Assim. Depois apaga. A planta de coberta. É isso aqui. Aí vamos colocar um terreno. Vamos fazer assim. Digamos, a norma geral. Deixar a casa soltinha no terreno. Vamos botar aqui. Oxi, que coisa ruim. O terreno. Vamos colocar aqui. Da casa, viu? Pra fora. Um e meio. Então, menino. Deixar a casa soltinha. Daqui, um e meio. Aqui, um e meio. Aqui, vamos deixar três. Qual é a cota que tá desenhada errada? A de baixo. Tá errada, é? Tá. Tá embaixo da linha. Tá o quê? É verdade. Tati, quem vai falar? Maria Clara. Ah, a One. A One. 1,50. Isto. Muito bem. Oi, professora. Oi. Tira uma dúvida, por favor. Eu fui procurar no que a senhora mandou lá, mas eu não encontrei, não. Eu não devo ter procurado direito. Não. Mas, enfim. O tamanho dessa aleta de cota é três milímetros. Três, né? Três milímetros. O tamanho da letra. Isso. É. A letra. Vai depender da escala. Por exemplo, vocês vão fazer essa planta na escala um para cem. Aí um para cem vocês vão diminuir o tamanho da letra. para não ficar gigante e o desenho pequeno. Vai parecer que a letra é o tamanho da desenho. O que eu fiz ontem, no caso que eu entrei ontem de um para cinquenta, eu botei três milímetros. Está certo? E eu sei. Não reparei o tamanho da letra, não. Deixa eu ver aqui. É muito letra. Vamos lá. Eita, faltou. É certinho, né? Aí lá naquele representação, vai ter o que deve ter cada desenho. O que deve ter cada desenho. Então, na planta de locação, aí vai dizer o que é que tem que ter no desenho. Na planta de coberta, certo? Vocês vão colocar o norte. O norte, sul, leste, oeste, digamos, né? Tem um murinho. Senta o muro certo. Já caiu. Igual a casa da Andressa. Olha a Andressa. Está certo. Está igual a sua casa. Então, não pode colocar um quadrão na parede. Olha aí. O menino colou aqui, faltou o revoco. Falta o revoco. Falta o revoco. Depois lá no desenho, eu vou ver quanto tem daqui pra cá. Eu acho que sobrou mais ou menos uns cinco. Aí dá pra fazer uma garagemzinha. Aí a gente bota aí, qualquer medida aqui, pelo menos um meio metro. Aí bota aqui, pelo menos uns três metros. Aí faz um portãozinho de garagem, um portão grande. Daqueles portões de garagem que tem um portão grande e ele tem um portão todo e tem um portão pequenininho pra ele ver, né? Ah, sim. Deixa eu dar a entrada. Pra pessoa entrar. Aí tem um portão pequeno. Aí pode botar um portãozinho daquele. Certo? Bom, aí vocês vão botar os recursos, tá? Três, um e-mail, um e-mail e um e-mail. Quanto vai dar o terreno aí? Calculadora. Por favor. Por favor. Quanto vai dar o terreno? Quanto deu aqui? Aqui estava dando 8,45, não foi? E aqui estava de... Acho que foi 8, não foi? Alguém anotou? Professora, o terreno todo, eu vou contar com esse 0,6 que tem do negócio. E aí eu tenho 0,6. Não, aqui está sem o 6. Não é? Então, o 3 é todo, né? Já com 0,6. Já com 0,6. Certo? Eu já estou pegando o 3, porque o 3 é da casa, né? Você, o recuo você pega da casa, não pega da coberta. Certo? Aqui deu 12,95, não é? 8,45 mais 3, mais um e-mail, não é isso? Isso. Dá 12,95, né? Isso. Faltou o 8, não? Hã? Não, é aqui. Ah, não. Ah, tá, tá, tá. Não, não. 8,45 e 1,50. Aí vamos ver aqui. Quanto deu aqui? Vamos ver. Aqui é 8, com mais 3, né? 1,50 ou 1,50? Vamos ver. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Não é o seu aniversário, hein? Bonitinha essa música, seu aniversário. Ó, entendeu? Oi? É a hora da minha mãe hoje. Por quê? Porque ela que eu mandei um abraço. Deus abençoe. Vou mandar uma mão. Hã? Ô, meu Deus. Tá passando um negócio aqui pra mim. De novo? Não sei por que tá pedindo pra fazer login da conta. Estão vendo aí, não estão? Oi? Não dá pra ver, sim. Pronto. Aqui na minha tela tá passando um negócio aqui do Google, que eu não vou mexer agora, não. Aí, o que é que a gente apresenta também? A coberta não tá uma coberta pra outra pra cá. Aí, a gente representa como se fosse as telhas com os tracinhos, assim, ó. E aí, ó, todinha. Porque tem o telhado, tá, um lado pro outro, né? Aí, com um tracinho fininho, viu? Então, a distância de um pro outro, como vai ser na escala 1 pra 100, bota 0.2, mais ou menos isso. Ponto 2, certo? Então, aí vocês vão colocar aqui. Planta de locação e coberta. Escala 1 pra 100. Reguinha normal. Tá bom? Entenderam? Aí, esses tracinhos, eles são na direção das setas. Por exemplo, se a gente tivesse uma coberta assim, tivesse uma coberta assim, que fosse uma setinha pra cá, né, aquela d'água pra cá, e outra aquela d'água pra lá. Aí, os tracinhos... Seriam... Dá pra ver? Tá, né? Dá. Então, aqui, a coberta tá caindo pra cá, pra baixo. Então, ela... O tracinho seria assim, ó. Na mesma direção da seta. Tem que fazer o tracinho pra cada direção. Pra cada... Pra cada centena. É, pra cada direção. Pra as águas, aí. Esse daqui tá indo pra lá, né? Então, a cobertinha, os tracinhos. Enfim, você não é esquecida não pra tá fazendo, pelo contrário. Preste atenção. Assim. Certo? Entenderam, gente? Não. Certo. Entendeu não? Eu não. Muito bem. Ó. Digamos... Quatro águas, assim. Você já viu essas cobertinhas, assim? Três águas. Então, aqui, é como essa aí. Só que essa daí, ela tá... Essa daqui, a cobertura da... Tá fazendo assim, ó. Na casa, né? Então, são duas águas, né? Uma pra cá, outra pra lá. Certo? Essa daqui. Abaixa a câmera, professora. Tá bom? Tá. Tá? Tá bom. Tá bom. Dá pra ver essa daqui? Agora? Aí, essa daqui, ó. Essa daqui são três águas. Ó. Uma pra lá. Outra pra cá. E uma outra pra cá. Certo? Vou fazer um exercício pra vocês. Pra vocês desenharem umas cobertas, tá certo? Pode ser. Fora a coberta dessa casa. Vocês vão fazer um exercício pra calcular. E fazer só o desenho, assim, da coberta. Por exemplo, essa daqui. Eu vou explicar por essa. Eu não expliquei na aula. Resolvi fazer isso agora. Ó. A queda dada não tá pra cá, tá baixo? Aí, os tracinhos, ó. São verticales. No mesmo sentido da seta. É a indicação das telhas. De como as telhas estão. Distribuídas, ó. Nesse sentido. Certo? Aí, essa daqui tá... Oi? Essas linhas, tem alguma norma pra desenhar elas? Ou é só aleatório? Eu gosto de colocar na medida certinha. A distância de uma pra outra. Ok, então. É, eu coloco sempre uma medida. Uma pra outra. Aí, essa daqui, ó. Como é... Pra lá... Professora, tem uma norma? Um vácuo específico? Tipo, dois pra cada uma? Ou pode ser, tipo, escolher um pra cada uma? Na coberta toda tem que ser igual. A não ser que... Eu vou mostrar um exemplo aí que tem. Por exemplo, tem essa coberta que é a planta de coberta do pavimento superior. Aí, no pavimento lá embaixo, tem, por exemplo, uma cozinha que é aqui que não tem o primeiro andar. Aí, é só aqui. Aí, essa daqui, pra fazer a diferenciação, eu faço geralmente assim. Essa aqui, de cima, eu faço mais larga. Digamos, ponto 20 de uma pra outra. E essa aqui, eu faço mais estreitinha. Pra dizer que ela tá mais embaixo. Tá entendendo? Sim, entendo. E tipo, aquilo que eu expliquei. O que tá mais próximo, é mais escuro, né? O que tá mais longe... É, o que tá mais longe, é mais clarinho. Aí, por exemplo, essa coberta, se for do primeiro andar, ela vai ser toda com a 0,9. Esse traço, né? Da coberta. Já essa aqui, como ela tava mais embaixo, tava lá no térreo, ela seria com a 0,7, 0,5. Entendeu? Aí, você tem a diferença. Você vai saber que essa coberta não tá no mesmo nível dessa. Porque você usou a lapiseira diferente. A espessura da tem. Aí... Professora. Oi. Se eu só tenho uma lapiseira, tipo, eu tenho uma 0,5 só. Eu posso depois escurecer a linha, a reta? Pode. É. É. Vê se dá pra entender essa coberta. Essa aqui, assim. Ó, uma queda d'água pra baixo, aqui. Essa outra vem pra cá e essa outra vai pra lá. Quem não tem entendido aqui? Dá pra entender agora melhor? Oi? Professora, levanta o câmera um pouquinho, por favor. Agora fala pra lá. Assim? Tá bom. Quem não tem entendido isso aqui? Que eu apaguei e fiz de novo. Eu te entendi. Eu entendi, depois que a senhora entendi novamente. Depois que eu fiz, entendeu, né? Pronto. Aí, aqui, seria a coberta, seria assim, mais ou menos, a perspectiva. Quando a senhora for pedir pra gente fazer, a senhora vai querer que a gente faça a perspectiva e a bicha superior? Os dois? Não, não, não. Só essa, a bicha superior. Ah, certo. E um corte. Só que eu só quero dar isso depois que eu der o corte. Pra vocês entenderem que, por exemplo, essa aqui, digamos, eu dei esse desenho aqui. Aí, vocês vão fazer, por exemplo, do lado de cá. Você vai passar uma linha, vai passar isso aqui, que eu vou explicar como é que calcula. Hoje não. Vai fazer isso aqui, ó. Pra dizer que desse lado aqui você tá vendo a coberta desse jeito. Tá de lado, viu? Ah, tá. Dessa daqui, ela tá assim, né? Aí, vocês iam desenhar só isso. Pra dizer que a coberta, como é que ela tá. Só isso que eu quero. Tá? Pra ver se vocês entendem como é que tá a queda d'água de cada lado da casa. Por exemplo, esse lado tá aqui assim, né? Um pra cá, um pra cá, né? Tá na lateral, viu? Esse lado aqui, tá assim, ó. Ó, tem uma queda d'água aqui, ó. Ela tá assim. Depois ela vem aqui assim. A senhora tá fazendo as vistas. Isso. Eu falo que eu saio fazendo de cabeça pra baixo os desenhos, sabe? E depois é que eu vi. Faço aqui, aqui. Faço a outra daqui. A daqui é do mesmo jeito dessa, né? Essa daqui é uma só. Aí essa daqui vai ficar assim. Parece com essa, mas não é. Essa daqui, veja só. A telhinha vai cair aqui assim, ó. Certo? Essa daqui, a telhinha vai cair aqui embaixo, ó. Ela vai ficar assim, ó. As ondinhas, ó. Ela vai ficar assim. A vista dela. Não é isso? Hum, sim. Entenderam? Ó, professora, essa daí que a senhora mostrou agora, que é uma franja. Como é? Não entendi, não. Essa é a última que a senhora mostrou agora. É tipo uma franjinha que fica na frente, assim? É. É pra fazer a telha. Você olhando a telhinha de frente. Ela não é assim. A vista frontal. Aí ela fica com as ondinhas da telha. Não. Ela não tem assim? Uma telha embaixo ou de cima, não é assim? Sim. Não é? Pronto. Aí a gente faz a mesma coisa assim. E faz só os tracinhos da queda da água dela. Certo? Nesse caso aqui, a gente mostra as telhinhas caindo na lateral. Como ela, a direção dela. Ah, sim. A senhora só mudou a vista, no caso, né? É. Só mudou? Ó, professora. Nessa daqui, ó. O que a senhora fez? Nessa daqui, tá caindo pra frente também. Então, nessa daqui também ia ser assim. As ondinhas, né? E os tracinhos assim, ó. Você tá vendo a vista da coberta, você tá vendo a coberta, né? Tô aqui. Nessa daqui... Ô, professora. Oi? Pode ser. Nessa aqui, você só vê, ó. Um telhadinho. Só a cobertinha e uma. 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 Entendi. Ô, professora. Essa é a outra. Não sei nem o que é isso, na verdade. Que a senhora fez a vista toda, que foi a primeira que a senhora fez, e uma embaixo. Que a senhora até falou pra fazer com 0,7. Essa aqui? Essa de baixo, no caso. Aqui? Isso. Como é que seria? Aonde? Aqui no desenho? Na casa. O que é isso aí na casa? Seria na casa, seria mais ou menos... Deixa eu apagar. Seria um... Tipo... O primeiro andar na casa, geralmente, tem quartos. Banheiros, né? Às vezes, tem uma sala de vídeo. É isso aí? Mas, às vezes, o projeto não contempla a casa toda. Por exemplo, essa casa aqui. Eu podia fazer o primeiro andar dela igualzinho que está aí, mas, ao lado... Por exemplo, aqui não tem um espaçozinho? Aqui atrás, ó. Aqui atrás, eu faria o quê? Aqui atrás, digamos, uma área de serviço. Aí, isso aqui seria assim. Digamos, você tem aqui a casa, primeiro andar. E aqui do lado dela, você tem uma cobertura... Você tem um... Uma areazinha de serviço. Dá pra ver, senão? Dá pra ver agora? Agora dá pra ver. Ah, você tem o primeiro andar, né? Aí, tem a cobertinha do primeiro andar. E aqui embaixo, você tem a cobertinha de uma área de serviço. Certo? Aí, olhando de cima, você não tem assim, ó. A casa está aqui. E tem um pedacinho aqui. Vou botar do lado de cá, tá? Então, esse aqui, ia ter o quê? Uma coberta pra lá, outra pra cá. É isso? E essa daqui tem uma coberta pra cá. Certo? Só que... Entendeu agora? Só que... Essa aqui, se você olhar de cima, ó. Você vai fazer, digamos, com a 0,9. Os traços dela vão ser mais fortes. É. Aí, essa daqui é mais fina. Aí, você está... Você distinguindo assim o traço, você está mostrando que tem uma mais em cima e a outra mais embaixo. Ah, agora eu entendi. Obrigada. Certo? Pronto. Aí, de coberta, aí, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês façam isso aí, com todas as medidas. Tá? É um... Trabalho. Certo? Certo? Acabou. Planta de coberta. Aí, vamos pra planta de situação. Ô, professora, a senhora quer que a gente faça esse negócio aí que a senhora fez? Essa planta de situação que a senhora fez? Essa planta de locação e coberta. É. Do jeito que está aí. Sim. É isso. Obrigada. Faça assim, não. Viu? Do jeito que está aqui. Daqui está muito troncho. Viu? Faça um certinho. Vou fazer... Aqui na minha casa. Aqui na minha casa. Um certinho, né? Assim, né? O meu está tronchinho. Mas vocês estão competentes? Vocês vão fazer bem bonitinho. Agora, sim. Aí vocês têm que botar, viu? Tudo isso. O norte e tal. E as medidas. Que é pouco monstro lá no carro. Agora, planta de situação. O meu terreno é este aqui. A rua está aqui, não é isso? Aí, digamos que ele esteja no meio da quadra. A rua aqui. Outra rua aqui. Vou terrentar aqui, porque tem a calçadinha, né? A calçada. Se o terreno está aqui, depois da calçada. Eu vou roubar o terreno do outro lado. Tem outra rua. Aqui tem outra rua. Certo? Aí, o que é que você tem que fazer na planta de situação? Você tem que dizer, os vizinhos. O seu aqui, digamos, seja o lote 02. Aí, o vizinho daqui. Vizinho, direita e esquerda. Esse de cá. Direita. A sua direita. Direita. Yes. Ontem eu errei, olha. Ontem eu fiz ao contrário. Na quimã da manhã. Eu perguntei. Eu troco o esquerda e direita. Mas eu troquei quando eu fui fazendo a outra cara. Não foi nem aqui. Aqui é a direita, né? Aí, vizinho e esquerdo. Da esquerda. E o vizinho de fundo, né? Certo? Aí, por exemplo, aqui tem um post. Aí, você bota lá. Post. Aqui tem uma farmácia. Aí, você bota lá. Farmácia. Certo? Aí, eu escrevo o seu nome, né? É. Ah, certo. O nome já sei. Quer dizer, se tiver o nome da farmácia, por exemplo. É porque... Ah, se tiver drogada. É, quando você vai ensinar alguém a sua casa, enfim. Você diz, é próximo. Aí, você dá ponto de referência. É um ponto de referência. Você tem que dizer um ponto de referência. Um ou dois. Ou tal. Farmácia, tal. Certo. Tecnomiar. Planta de situação. Aí, eu boto aí sem escala. Não precisa de escala. Você bota assim, sem escala. Certo? S.E. Tá? Aí, agora, vamos lá pro alto-cada, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão passar. Tiveram aula ontem de alto-cada? Ontem teve só uma... Ele está passando a exercício. É, a outra turma também. Isso só foi um exercício e dispensou, não foi? Foi. Deixa eu só tirar isso aqui da tela, senão vai ficar me atrapalhando. Oi, professora. Pode falar, por favor. Na minha ponta... Na minha ponta baixa, eu troquei os lados e deixei o espaço pra fazer a assinatura, o nome e tal, dizendo que era do outro lado. Eu posso fazer do outro lado, ou eu refaço, ou eu deixo sem, como é que eu faço? Eu não entendi, como foi que você fez? Assim, a assinatura não está do lado, né? Que tem até oito centímetros. Sim, o quadro. Você deixou do outro lado. Quando eu vi a foto, eu vi do outro lado. Aí, eu deixei o espaço do outro lado. No caso do lado esquerdo, eu deixei o espaço da folha do lado esquerdo. Não tem problema, não. Ah, tá certo. Obrigada. Vamos, eu vou compartilhar agora a tela do AutoCAD. Depois vocês vêm olhar pra minha carinha linda, maravilhosa, cheia de prega. Eita, não é esse não. Peraí, é esse aqui. A plantinha... Estão vendo aí? Oi? Estou vendo nada não. Era pra aparecer na tela aqui? Ela tá na apresentação ainda. Apareceu agora. Por que na minha não tá? Tá aparecendo? Ela tá fixada, Andressa, no seu. Se ela tiver, você tira, aí aparece. É, você tem que fixar eu, minha filha. Não é você não. A tela agora era eu. Então tem que aparecer eu. Se ela tiver fixada, não vai aparecer a tela. Mas vocês estão vendo a tela do AutoCAD? Sim, sim. Pronto. Mas só quem não deixa a senhora fixada. Só quem tirou. Posso? Todo mundo tá vendo? Pode, sim. Pronto, aí quem falou do carimbo foi esse aqui e você botou do lado de cá, não foi? Foi, foi. Pronto. Não tem problema, não. Deixa eu descongelar as cotas aqui. Olha como o AutoCAD é beleza, minha gente, ó. Vocês viram o que aconteceu? Estão as cotas aí, não é? Olha, repara, preste atenção. Olha. Sumiu, saiu. Meu Deus, é muita praticidade. É muita praticidade, meu Deus do céu. Olha só, na ponta de coberta, o que a gente faz quando tá no AutoCAD? Parece que o meu aqui eu fiz com 80, ou coisinha. Aí, veja só. Tirei as cotas, né? Aí, eu pego isso aqui e isso aqui, as linhas de corte, ó. Pra fazer a planta de coberta. Tchan, 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 tchan. Ó. Aí, porque com as cotas... Não, senhora, Clara. Aí, depois... Depois, deixa a cota. Voltou. Eu só tinha congelado. Isso se chama congelar, viu? Aí, a plantinha de coberta aqui, ó. Olha ela aqui. Já tá no meio certinho, tá? Vou fazer o triângulo. A gente vai colocar os tracinhos. Aqui, no AutoCAD, cada cor dessa é uma espessura de linha. Certo? Eu uso a branca porque, pra mim, a rosa chama muito a atenção. Aí, eu não gosto muito de usar a rosa, não. Mas, o pessoal de arquitetura usa muito a parede. No caso, aqui, ó. Essas linhas de parede. Isso aqui não é parede? Isso aqui, isso aqui, né? Essas linhas de parede, eles usam muito rosinha. Mas, se eu botar o rosinha, eu fico... Pra minha vista, eu não gosto, não. Eu prefiro fazer branca. Aí, lá, na hora de imprimir, eu vou dizer que a branca é 0.7. 0.8. A amarela é 0.2. Porque tem uma sequência aqui, ó. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Tá? Aí, eu vou mudar aqui pra vermelha e vou botar... Se você botar logo os tracinhos, botar logo as cotas, ó. Aí, vocês vão colocar, viu? As cotas. Como eu falei, o pequeno, certo? Que é o beiral. Aí, depois você coloca o total da casa, certo? Tá feito. Não. Primeiro, a gente tem que fazer o terreno, né? Antes de colocar as cotas, porque a gente vai ter que colocar a cota do terreno. Vou tirar tudinho, paguei. Agora, vamos pro terreno. Um e meio de cada lado, não é isso? Pelo desenho aqui, a nossa rua tá aqui desse lado, certo? Certo. Então, é um e meio pro lado de cá. Um e meio... Eita, não é daí, não. Pera aí. É da casa. Deixa eu pegar isso. Então, um e meio da casa. Pra cá. Os fundos. Pra cá, né? A frente tem três. A frente tem três. Né? Daqui pra cá. É. Esse é o meu terreno. Isso. É coisa boa. Só uns cliquesinho, pronto. Já foi. Mas, assim, desenho. O papel é tão trabalhoso, né? Aí, o muro não é mais baixo que a coberta. Não pode ficar com o mesmo tipo de linha, né? É. Aí, eu coloco a amarelinha, porque é 0,5. Aí, tem 0,15, né? Do muro. A gente faz o muro. Aí, como no papel, ó. Depois, vocês apagam. Apagam, né? Os trechinhos de quina, ó. Certo? Aí, eu coloquei aqui... Eu botei alguma medida aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Vou botar meio metro. Eita! Vocês não estão vendo, não. Ah, meu Deus. Eu esqueço que não é ao mesmo tempo. Vamos botar meio metro. De fora pra cá. Depois, três, né? Que eu falei, eu cortamos. Pronto. Isso é a locação, né? Certo? Certo. Aí, vamos colocar as medidas agora. Agora sim, a gente coloca as medidas. Aí, de fora, ó. Até a casa. Vamos botar logo essas. Porque aí, você está mostrando os recursos. Tá certo? A gente viu lá em projeto, né? Da casa. Você está mostrando... Professora. Oi. O AutoCAD coloca automaticamente, né? A medida. Não, você tem que clicar no ponto que você quer. Assim, ele já vai saber, no caso, quanto é, né? É. Aí, por exemplo, se um negócio aqui não estiver errado, não estiver ligado, deixa eu desligar tudo aí, possível. Vê uma diferença. Por exemplo, esse aqui está desligado. Aí, o AutoCAD. Aí, eu acho que é aqui, ó. Né? Vou botar daqui. Eu acho que é aqui. Eita, poxa. Não é não. Deu certo de primeira. Eita, ô. De agora. Vou botar mais distante. Espera aí. Vou botar aqui. A bicha tá apaixonada. Eu costume de fazer certo. Eu costumei. Eu quero mostrar o erro. Pronto. Deu diferença. Está vendo? Ó, três, deu três em um, né? Então, deu uma diferençazinha. Por que isso? Por que esses negocinhos aqui não estão ligados? Aí, eu deixo tudo, quase tudo ligado. Por quê? Eu peguei aqui, ó, um ponto final, que é esse aqui, ó. Endpoint, tá? Ponto final. E peguei um ponto final desse aqui, ó. Aí, dá três certinho. Está entendendo? Se você não liga ele, você pode achar que está indo certo. Né? Você bota o mouse assim, em cima da linha, achando que está certinho e não está. Quando você dá um zoom assim, aí não está bem certinho. Ok? Está. Aí, você tem que conferir as cotas. Tá? Agora, vamos aqui. Aí, vamos fazer outro. Daqui, agora, botar as medidas, ó. Com o beiral, ó. Medida daqui, ó. Desse pedaço da casa, ó. Até aqui, quanto tem. O beiral e o restante. Certo? Aí, na vertical, a mesma coisa. Vamos colocar. Daqui para a casa. Aí, são os recursos. Você está mostrando quanto tem de recurso na casa. Depois, aí, vocês fazem aqui, por exemplo. Dá para fazer um aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, tá bom. Eita, peguei tudo, não. Aqui, eu quero agora o... O beiral. Aqui, eu vou querer pegar o beiral. Na lateral também, porque... O carpinteiro, eu pedi ele lá. A gente tem que saber quanto é que tem, né? Aí, aqui, eu vou pegar os pedacinhos, ó. Beiral. Tem aqui, tem aqui. Ó. Certo? É de 1,90? Ou, é de 90, o beiral? Não, é de 60. Ah, tá, tá, tá. Aí, também, você coloca um total, lá fora. 12,95, né? Foi o que deu. Por 11, certo? Bota aqui a medida do portão. Quanto é que tem daqui para cá, ó. Aí, bota o restante, o tamanho que vai ficar a abertura. Se não, o povo não entra, né? Se não tiver um portãozinho, pula o muro, né? Certo? Entenderam essa parte das portas? Deu para entender, sim. Sim. Sim, muito bem. Agora, vamos para medidas. Vamos fazer umas linhas horizontais. Atenção, a galera. Aí, a gente vai aqui. Isso aqui é bom, essa parte do outro. Vou botar a distância de uma para a outra de ponto 2, tá certo? Tchum, 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 tchurim. Olha só, que maneirinho. Tchan, tchan, tchan. Vocês vão fazer... Vocês vão fazer... Eu fiz... Eu fiz... A gente tem que fazer... A gente tem que fazer... A gente tem que fazer o que é isso, hein? Hein? Só as linhas de... Arlene, a senhora... Fala. A senhora fez um por um? Assim ou foi... Foi, não, cara. Uma... Uma... Mas vocês vão fazer de um por um. É, mas a gente tem que fazer na folhinha, né, professora? Por um. Sim, vocês vão fazer. Eu fiz, fui estudante. Eu fiz, porque eu sei que não vou fazer. Vamos fazer também. É, mas quando eu desenhava, viu? O meu traço era perfeito. Quando eu comecei a faculdade, eu fui trabalhar no escritório de arquitetura, com técnica de edificações. Eu sonhava em trabalhar no escritório de arquitetura. Aí, menina, quando eu chegava lá, a mulher dizia que... A minha chefe dizia que o meu traço era perfeito. Eu ficava cheia de ajuda, né? Parecia um pavão. É, a pessoa ganha o dia, né? É, não. Mas o meu traço era bem feito. E lá, naquela época, a gente tinha que desenhar. É, na... No papel manteiga, né? Depois de desenhar no papel manteiga, para entregar para a prefeitura, tinha que copiar. Botava o papel vegetal em cima e copiava com caneta na cuna. Ah, meu pai. E aí? Até um tempo desse, eu tinha o meu trabalho de conclusão de curso ainda. Mais de 20 anos que eu me formei. E o Enia tinha ele aí. Que foi um hospital geral. Aí, tudo no vegetal. Tinha dois médicos. A prancha. Na escala 1, para não sei quanto lá. Eu desenhei. Eu desenhei. Até os aparelhozinhos dos médicos. Tipo, a sala de odontologia aí. Olhando de cima, né? Gava demais. Desenhei a cadeirinha. Os aparelhos. Menina ficou massa. O meu projetinho ficou muito assim, rapaz. A senhora jogou. Não me gabam não. Mas o meu traço era perfeito. Porque eu fazia assim. Tinha nenhuma fotinha do projeto. É mesmo, né? Antes de ter colocado no lixo. Eu vou olhar assim. É da professora. Não é, mulher. Não é, mulher. A senhora achou a foto. Manda lá no peirinho. Porque não é da minha época essas coisas. Sabe de tirar foto? Na minha época era papel vegetal, papel manteiga. Quando eu comecei a usar o autocado, eu apanhava. Eu dizia, isso é um programa de corno. Eu nunca vou aprender isso direito. Porque não era fácil assim, não. Era no DOS. Você tinha que digitar cada comando para poder usar. E hoje estou ensinando o autocado. Mas é paramento. Está vendo? Não são as coisas? É assim. Mas o traço, minha gente, era bem feito demais. Porque eu fazia assim. Eu fazia ele todinho, por exemplo, na 05. Todo traçado de tudo. Aí depois escurecia as paredes. Passava por cima. Não deixava um cantinho. Sem passar o traço. Teve umas, duas pessoas que eu ia até falar isso. Que deixou nos cantinhos, sem fechar os cantos, as paredes. As quinas. Essas quinas aqui, assim. Tipo assim. Deixou a linha mais ou menos assim. Faltou uma pessoa. A pessoa dá a impressão que está arredondada a parede. Aí tem que estar tudo fechadinho. Bem bonitinho, né, gente? Aí depois que eu desenhava tudinho. Botava as cotas. Os nomes. Depois de colocar tudo. É que eu vinha escurecer as paredes. Aí não sujava. Bem fraquinha, né? Tudo, 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 tudo. Aí por último é que você vem escurar essas paredes. Aí o desenho chega a dar uma vida. Eles dão uma subida, assim. Pá! Uma subida e fica bonito. No papel fica bonito. Sim. Aí vocês vão fazer isto aqui, tá? Isso aqui é a planta de locação e coberta na escala 1 para 100. Por que eu boto o número 2 aqui? Porque é o desenho número 2. O primeiro desenho que aparece é o desenho de planta de situação. Tá? A planta de coberta é o segundo desenho. Aí aqui também, ó. Pode colocar uma cota também aqui. Para isso aqui, ó. Então, tá aí 5 e 10. 5 e 10 dá um carrinho bom, né? Então aqui cabe uma garagenzinha. Certo? Se quiser depois aumentar uma coisinha aqui, a pessoa aumenta. Né? Dependendo do terreno. Certo, minha gente? Essa parte ainda tem que continuar. Certo. Agora vamos para a parte do... Vocês tinham tempinho ainda? Eu tenho. Não sei o resto do pessoal. Pessoal? Eu tenho. Tem? Todo mundo tem? Ô, professora. Olha, não tem... Não tem aquelas casas assim, assim, do portão? Tem aquele meio telhadinho. A gente bota também? Se tiver, bota. Aqui, né? Assim, o telhadinho assim em cima, sabe? Isso, assim. Sei. Eu quero fazer aqui. Aí você bota assim, ó. Ó. Digamos que seja aqui. Deixa eu tirar essa cota daqui. Aí faz aquela linha que a senhora disse, né? Que é para um lado e para o outro, né? É, aí faz aquela... Na planta de coberta, isso aqui de baixo vai aparecer tracejado, né? Vamos botar ele lá na... Lá na casa não, porque na casa não está sem terreno, né? Na casa não está sem terreno. Aí ele aparece assim. Aí vai ter... Isso aqui é tracejado, tá? Então vamos fazer de conta aqui, tirar isso aqui daqui de dentro. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Não é isso? Aí fazer só um pedacinho de linha aqui. Aí a gente faz o tracejado dela. Aí, como ele é mais baixo do que a coberta da casa, geralmente, aí a gente faz com outra espessura. Vou fazer com essa aqui. Aí faz de mesmo jeitinho, ó. Ó, a setinha. Faz a setinha. Duas setinhas. Tá vendo? Do mesmo jeitinho. Aí coloca do mesmo jeito a... Como ele é mais baixo... Como ele é mais baixo, eu vou botar a distância. A distância de uma linha para a outra. Aqui, ó. Eu não disse que era 20? 0,20. Como tem aqui, ó. 0,20. Tá vendo? A última que eu dei é 0,20. Aí eu vou botar agora 0,10. Porque ele é mais baixo. Botei ele mais apertadinho. Então... Ó. Sim, fica mais estreitinho. Fica mais cobertinho. Né? Aí coloca também, né? A planta de coberta. Tudo que tiver coberta, você tem que colocar. Certo? Explicado? Ah, entendi. Obrigada, professora. Entendi, entendi. Não, não. Agora... Eu vou lá para a tela. Vou sair daqui, tá? E vou voltar para a tela lá. Porque eu vou mostrar agora... Não, eu vou mostrar agora. Deixa eu só abrir aqui o Google Map. Map, né? Sei lá. Vou botar aqui, digamos... Onde é o Detran. Aí eu vou botar o mapa. Deixa eu botar para vocês a tela que eu estou vendo. Tem um mapinha aí? Então, né? Detran está aqui, tá? Mas eu não quero Detran não. Quero uma coisinha que tenha muita rua. Pronto. Isso aqui. Aí você dá um printer, certo? Na tela. Você dá um print. Dei um print, né? Agora eu vou voltar para lá para o outro card, certo? Agora eu vou apresentar. Parei a apresentação. Agora eu vou voltar para o outro card. Estão vendo o card? É? Sim, sim. Aí você deu um print lá. Aí volta para cá com o Ctrl V. Aí está o mapa aqui. Gigante. Eu vou diminuir o mapinha, tá? Diminuir o mapinha. Olha ele aqui. Aí a gente faz assim. Olha como é fácil. Decalcar. Vocês sabem decalcar, né? Eu vou fazer um pedaço aqui. Deixa eu ver qual pedaço que eu vou fazer. Fazer assim. Cortar aqui um pedacinho. Pronto. Cortar isso aqui. Aí digamos que o nosso terreno esteja aqui, ó. Certo? Esse é o nosso terreno. Nossa casinha lá. Aí nele a gente faz aqueles tracinhos, só que com a inclinação de 45. Tá bom. Vamos traçar. Ele tem que diminuir aqui. Agora. Certo? Aí tem que fazer esse tracinho. Tá? Aí vamos desenhar o mapa. Depois a gente volta para ele. Não, acho que seja isso aqui. É, mapinha. Isso aqui é meio troncha. Poxa, professora, ele até está tudo essas ruas. Jesus. Oi? Essas ruas aí estão tudo troncha. Não tem nada, não. Mas a senhora está falando aí, tipo... Ó, estou falando assim, deixa eu soltar aqui o negócio aqui. Tem que soltar isso aqui. Tem que fazer as ruas tronchas. Ah, meu filho, sim. Tem restaurante aí, é? Oi? Oi? Só tem restaurante aí. E é? Não, tem academia. Tem isso aqui, ó. Tem uma panificação. Tem uma praça. Não tem nada, não. É só para dizer como... Eu só estou... Vou explicar a vocês como é que se faz, só. Não tem problema. Qualquer canto. É quando vocês forem fazer... Por exemplo, se vocês forem fazer a planta de situação da casa de vocês... Aí vocês têm que fazer... Pega um mapinha assim, ó. Aí você desenha as quadras. Você não calha. Na mão, vocês botariam as ruas assim. Tanta rua assim não, tá? Isso aqui é mais para facilitar o pessoal lá do... Da prefeitura. Essa turma tem alguém de terceiro ano? Ó. Aí, deixa eu botar aqui. Aí você... Você pega isso aqui, ó. Ó. Esse mapinha aí. Tá? Só que você tem que botar o nome das ruas, né? Aí você, antes de vir para cá... Você bota o nome das ruas. Deixa eu colocar aqui. O nome dessa rua não tá aparecendo. Essa aqui é a Avenida Brasil. Número. Deixa eu pegar o... Só para pegar o... Tá grande ele. Não quer pegar, não. Deixa eu diminuir ele aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, você vai mudar o nome... Pra Avenida Brasil. Ô, meu Deus. Só pegar o mapinha. Eu quero só o nome. Tá. Aí eu quero só o nome para colocar aqui, ó. Aí aqui você tem que botar... O vizinho, o outro vizinho, o vizinho de trás. Tá? Aí você tem que colocar lá os nomes, né? Lote e tal. Certo? Aí na planta de situação, você muda. Aí vizinho dos fundos. Vizinho dos fundos. Aí você tem que botar o norte. Você aproveita e vê lá no mapinha... É onde fica o norte. Tá? Aí você coloca o norte aqui também. Aí depois você puxa tudo aqui, ó. Copia. E bota para lá. Aí... Só sai aparando as arestas. Certo? Você sai daí. Deixa eu ver você, não. Aí para botar no projeto, olha o tamanho que ficou. Com relação aos desenhos daqui. Porque esse aqui, a coberta não vai ficar a metade do desenho, não é? Não é? Não vai ficar do mesmo tamanho, né? Aqui é um para 50, não é? É. Aqui a coberta não vai ficar a metade? Então, se vai ficar na metade, vai ficar mais ou menos desse tamanho. Assim. Ó. Aí vai ter a planta de situação, a planta de coberta. Ó. Certo? E aí... Aí veja só. Se fosse numa prancha só aqui, ó. Uma elzinha. Cabaria aqui, ó. Na minha prancha do desenho, aqui cabe, né? Não cabe, não. Aí a planta de situação não precisa ser grande, ó. Ela pode ser pequenininha. Contanto que dê para ver, para a pessoa, quem for olhar lá, ler, dê para ver o tamanho do... as informações, né? O nome da rua, o nome do lote, o... o norte magnético. Eu não tenho... Não tem o nome do norte. Isso foi de uma hora de norte. Aqui. Toma uma prancha, só vai ter tudo isso. Certo? Aí a planta de situação é mais ou menos assim. Entenderam? Oi? Vocês podem tentar fazer... Isso aí, vocês podem tentar fazer no autocad. No autocad, né? Tentar fazer. Vocês podem tentar fazer. Porque você só vai usar aqui, ó. Linha. Olha o que eu usei lá. Vamos dar um refrescado aqui, ó. Por exemplo, você... O seu terreno é esse aqui, né? Aí você faz. Aqui, ó. Retângulo. Tá vendo aqui? Aí você clica no retângulo. Clica no ponto da tela. Arrasta. Arrasta. Só arrasta o mouse, ó. Aí onde você quiser que pare, você clica. Pronto. Você fez um retângulo. Tá certo? Aí você vai fazer as linhas. Aí você clica aqui, ó. Na primeira. Linha. Ele deu as ferramentas já. A gente só viu introdução. Até no início do ano. A gente só viu introdução. Então, pra gente tentar fazer, a gente tem que se arriscar mesmo. Cada ferramenta aí. A gente tem que ver tudo. Não vai estar gravado? Aí pra esse mapinha, só são essas duas ferramentas que vocês vão usar. Só pra vocês treinarem, se quiserem. Essa linha aqui, ó. Aí você vai fazendo. Você clica aqui em cima, ó. Dá um zoom, ó. A bolinha do mouse. Aquela bolinha do meio do mouse. Scroll, né? Que chama. Ela é de zoom, ó. Vai pra frente e pra trás. Tá certo? Se você clicar nela e segurar, ó. É como se você estivesse mexendo com o papel, ó. A bolinha do mouse. Certo. Certo? Aí você, ó. Vai fazendo, ó. Como se fosse decalcando. Se você quiser fazer. Eu vou tentar. Não, mas é pra fazer na mão, tá? Mas eu tô dando uma dica só. Não, eu sei. Só. Certo? Ó. Linha. É que não cabe ficar tão bonitinho da pessoa ver, né? Que fica toda. Fica depois. Mas primeiro vocês têm que desenhar a lata, certo? Não, eu sei. A plantinha de coberta bonitinha. Porque na hora de imprimir é que eu vou dizer. Ó, aqui não tá um pra cem, aqui não tá um pra cinquenta? Sim. Aí na hora de imprimir, repare, vocês acham que eu vou imprimir em qual escala? Essa prancha aqui. Vocês acham que eu devo imprimir em qual escala? Um pra cinquenta ou um pra cem? E agora? Não, um pra cem, né? Não. Por quê? Pra prefeitura, né? Um pra cinquenta, a planta? Ah, tá. A prefeitura tem que ser um pra cinquenta, né? Aí ela aqui... Ah, tá. Ah, então eu não sabia não. É. Pra prefeitura, a planta tem que ser do jeito que a gente faz. A planta um pra cinquenta, a planta de coberta um pra cem. Só que tá um pra cem e um pra cinquenta na mesma prancha, né? Mas na hora de imprimir, eu que vou dizer o que é que eu quero. Por exemplo. Eu vou imprimir a prancha todinha aqui, ó. Ó. Essa é a minha versão do alto caderno, é a versão estudantil. Por isso que aparecem os nomes aqui, ó. Na lateral. Tá? Aí, ó. Aparece tudo. Vejam a espessura das linhas. Ó. Parede, né? A linha da cota fininha, ó. A linha aqui da janela. Esse tracejado é porque é aquele que eu não tirei da coberta. Não fica tracejado, não. Ó. Tá vendo? As duas linhas de dentro mais grossinhas, as duas de fora mais finas, né? Aí, ó. A linha da porta. Essa linha mais fina, essas duas aqui um pouco mais grossinhas, porque tá cortando, né? Aqui é só o vão. Digamos, aqui seria 0,3 e dois tracinhos aqui igual os dois tracinhos da janela. Seria 0,5 e aqui 0,3. Se tivesse todas as lapiseiras. Como vocês só tem gente que só tem uma, aí só vai fazer mais fina. Aqui, ó. Como é a representação da planta na janelinha alta, né? Por fora, grossa. E as duas por dentro, mais fina. Tá certo? Certo. Mais grossa, ó. Tá vendo a diferença que essa daqui ficou mais fina do que essa de fora? Aí não dá pra entender que essa daqui tá mais baixa. Ó. Os tracinhos menores. Dá pra entender. Dá pra ver que isso aqui tá mais alto e isso aqui tá mais baixo. Tá mais baixo. E isso aqui tá mais alto que o muro. Por quê? A unha tá mais grossa que o muro. O do muro ainda é mais fina ainda. Não é isso? Entenderam? Entendi. Agora, isso se eu fosse imprimir na escala 1 para 50, não caberia, eu acho, 1 a 4. Deixa eu ver. 1 para 50. A minha prancha não cabe toda no A4, tá vendo? Já teria que ser 1 a 3. Tem que ser pelo menos de 1 a 3. É, certo? Mas, agora, veja só. Se eu fosse imprimir na linha 1 para 100. É a mesma coisa, não mudei nada. A vantagem da autocada é essa, é massa. Você faz tudo isso. Na hora de imprimir é que você diz o que é que você quer. Tá vendo? 1 para 100. Aí cabe no papel. Aí essa daqui ficaria 1 para 100. Essa daqui ainda fica menor do que essa, né? Entenderam? Entendi. Isto é o AutoCAD. Muito bom. Bom, pessoal. Deixa eu voltar lá para vocês verem a minha carinha. Olha aí o derrota. Entenderam, pessoal? Gostaram? Vocês vão fazer no papel. Gostei, professora. Gostei. Mas, assim, eu gostei porque eu gosto de desenhar. Não é bom? Eu gosto de fazer. Não, eu vi o importante. Sabe o que é importante? Você tem que aprender a desenhar no papel. Por quê? Por exemplo, numa construção. Nem sempre vocês vão estar com o computador de lado, né? Mesmo que você saiba... É, e a mão livre ainda mais. Deixa eu mostrar um desenho aqui que a gente... O cliente riscou. Por exemplo, fazer as modificações. Olha só. Isso aqui é a lápis. Olha. Está vendo? Aqui o meu desenho está no autocarro. Aí ela apagou o que eu tinha feito aqui para fazer as modificações dela. Então, ela riscou. Olha. Com o lápis. Então, você tem que ter ideia do espaço. Ela quis botar aqui o banheiro. Está vendo? Aí, a abertura da porta. No lápis. Então, não só sou eu. Aí, aqui, já foi outro de caneta. Repare. Então. A gente tem que aprender a riscar. Tem que aprender, né? Não só... Não é rabiscar. Você tem que entender o desenho como um todo. Porque, de repente, você está em algum lugar e não levou o computador. Aí, aparece uma pessoa que quer que você faça a plantinha na casa dela. Você vai no interior. Como André, você vai para o interior. Aí, chega lá e você não levou o computador. É. Né? Aí, alguém da sua família pergunta. Você pode desenhar a planta da minha casa? Eu quero fazer isso. Você tendo papel. Tendo papel ou lápis. De uma régua. Só uma régua. Qualquer régua. Você não faz? Né? Aí, você não vai desenhar tudo bonitinho. Com a régua, com a escala. Né? Tudo certinho. Então, vocês têm que primeiro entender esse processo todinho. Para poder, lá no autocadro, fazer certinho. Porque o autocadro não faz sozinho. Para começar. Se você não souber desenhar, não souber o que? Planta baixa, planta de coberta, porto. Se você não souber desenhar, lá no autocadro, você não faz nada. Porque o mouse é como se fosse o seu lápis. Tá? Então, você tem que primeiro aprender a desenhar mesmo. Para poder chegar lá no autocadro e saber desenhar. Saber o que você está fazendo. Entenderam? Por isso que é importante a gente desenhar no papel. Certo? Ô, professora, a senhora vai colocar a fotozinha lá das plantas? O exercício? Sim. Das plantas de coberta? Sim. Ou? A senhora vai colocar... Depois da aula de corte, tá certo? Sim. Que é a próxima aula. A senhora vai colocar... No caso, para essa semana, a gente tem algum exercício. Para essa semana, tem. Essas duas. A planta de situação e a planta de coberta. A planta de situação, você coloca como se essa casa fosse a casa de vocês. Tá? Aí você bota a planta de situação da casa de vocês. Tá certo? Não precisa fazer no mapinha lá, não. Com o meu filho, não. Ô, professora. Oi. Então, no caso, eu só vou pegar a casa, né? E colocar dentro do espaço. Do terreno. Certo. E a planta de coberta, né? Para fazer essa daqui. Certo? Você vai pegar a casa e botar dentro do terreno. Certo? Para botar um e meio para cá. Na escala 1 para 100. No caso, 3 a 3 centímetros, né? Essa daí é de locação, no caso, não é isso? É de locação. Aí, a de... A de situação. A de situação. Eu vou colocar as ruas. Aqui. Você vai colocar a sua casa. Se a sua casa for aqui no meio da quadra, né? Mais ou menos. Você vai fazer mais ou menos, tá? Como é a sua casa. Se a rua for aqui, a rua aqui, a outra rua aqui. Aí, você coloca o número dos vizinhos. Números dos vizinhos no fundo, tá? E essas informações, geralmente, tem na escritura. Eu pego, geralmente, pela escritura. Não preciso ir lá, nos vizinhos, ver os números, não. Geralmente, eu boto o que está na escritura. Mas a pessoa também tem que conferir o que está na escritura e o que está lá. E, às vezes, muda, né? Aí, vocês vão fazer só isso aqui. A planta de situação está sem escala. Aí, bota as duas. No mesmo papel que dá. Você bota a planta de locação aqui e a planta de situação do lado de cá. Certo? Certo. Isso aí eu vou fazer. Isso aí eu vou fazer. Não, da casa que a gente fez a planta baixa, né? Dessa casa aqui, isso. Ah, sim, certo. A gente vai fazer o projeto completo dessa casa, tá certo? Ah, certo, certo, certo. Professora, na minha aula... Licença. No final, vamos fazer a maquetinha dessa casa. De papel. Tá bom? Tá bom. Ah, professora. Nessa ponta de situação, o meu lote, eu tenho que botar a medida certa dele? Não. Então... É porque essa é a escala, né? Você vai desenhar. Digamos, a minha casa, por exemplo, aqui, ela é assim. O loteamento vem, né? Aí tem uma rua aqui. E a minha casa, ela é assim, mais ou menos assim. Aí vem a rua aqui. Então, a minha casa é mais ou menos nessa curva. E aqui vem só uma rua aqui. Né? Então, a minha casa é bem nessa curva aqui. Não é esquina. É uma curva. Aí eu coloco aqui. Rua tal. Rua tal. É aqui. Número. Se tem casa no número tal, tá? Aqui é o seu. Aí aqui o seu, você faz uma churazinha e bota o nome dentro. Casa. Porque quando faz o projeto, a gente não tem número. Mas bota aí. Faz enquanto que essa casa existe. Aí você bota o número da casa do seu vizinho, o número da sua casa, o número do vizinho daqui, o vizinho de trás. Tá? Bota a rua aqui. E bota o norte magnético, certo? Norte, leste, oeste, oeste. Certo? É só isso que você pode fazer. É. Aí você faz do lado de cá. Do seu lado direito. Com carimbo, né? Tem o carimbo aqui, né? Aí você bota a conta de conversa cá e a conta de circulação do outro lado. Certo? É só isso. A senhora precisa de formatação nessa conta? Precisa de quê? Formatação na A4. Na A4. Faz aquela mesma formatação da planta baixa. O carimbo, né? A margem, certo? Não, porque assim, naquela planta baixa, a senhora disse que não precisava fazer essa coisa, porque senão não ia caber. Porque tinha aquele dois e meio. Sim, centralizar, né? Você tá falando? Aí, nessa daí, você pode fazer a formatação? Pode, mas contanto que dê os dois. Certo, tá bom. Os dois desenhos, tá certo? Certo. O professor, o norte, ele só vai na planta de situação, né? É, pode botar também na planta de locação e coberta. Locação também, né? Tá bom. É. Certo? Tudo bem? Entendidos? Entendido. Podemos sair? Podemos. Eu vou ter que arrumar as minhas coisas agora. Até amanhã, né? Vixe, Maria. Já. Já. Amanhã de arquitetônico. Amanhã de projeto, né? Amanhã de cinco horas, né? É, projeto arquitetônico. Isso. Hoje é de maquete, né? Amanhã de maquete, é. De projeto e maquete. Ah, não. É. Amanhã daquele isopor. Amanhã a aula do isopor. É de que horas? Oi? É de que horas? Três, é? De cinco. De cinco. Mas se ele terminar mais cedo, como terminou ontem, ontem o pessoal terminou mais cedo, da de manhã. Hum. Né? Aí se terminar mais cedo, vocês quiserem que a aula seja mais cedo, vocês mandam um zap pra mim, tá? Professora, a senhora vai mandar a gente fazer alguma coisa com o isopor? Com aquele isopor? Sim. Sim, a casa vai ficar naquele isopor, a casa de vocês. Sério? Não, amanhã na aula. A gente vai fazer alguma coisa com o isopor. Bom, amanhã, não. Não, né? Ah, tá certo. Amanhã vamos começar a fazer o projetinho, tá certo? Ah, tá certo. É no papel normal, rascunho. Não vai desenhar nada, não é material de desenho, não. Hã? No chat. Oi? Não, alguém falou com a Andressa aqui no chat. Ah. O que aconteceu na aula? Eu só cheguei agora, porque eu tava ocupada. O Igor. O que é o Igor? Tu assiste, tu assiste depois. Eu acho que dá pra chegar ainda hoje o vídeo, viu? Se preocupe, não. Aí, amanhã, se vocês largarem mais cedo lá do AutoCAD e quiserem me chamar mais cedo, não tem problema. Me chamam, se eu ver, a gente faz a aula mais cedo, tá certo? Certo, professora. Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Beijos. Certo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Ô, professora. Com licença aqui, que eu tô saindo. É porque eu tava um pouquinho, assim, dispersa, assim, do negócio que a gente vai fazer da planta. É pra fazer daquele jeitinho que a senhora fez lá no AutoCAD e como tá todo o projeto? Sim. Com a planta lá, com todo o nosso nome Taos. Fala no meio. Desse jeitinho que a senhora fez, foi? Foi. Mas é uma folha, você vai ter só a planta baixa, tá? E na outra folha, que você vai fazer essa daí. A coberta e a alocação, a senhora vai fazer em outra folha, tá? Eu fiz a lista pra mostrar como era. Então, uma planta baixa e a outra só a coberta e... Com a planta de situação. Certo, certo. Obrigada, cê é isso mesmo. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.